Tropa, último dia pra você tá pegando esse código universal, doido Olha o tanto de prêmio que tá vindo nesse código, rapaziada Mano, coisa de diamante, tá vindo top criminal, mano Tá vindo tudo, doido, mano E eu vou tá, rapaziada, mandando esse código universal para você Pra você tá pegando esse código universal, minha tropa, é bem simples, beleza? Basta, rapaziada, baixar o aplicativo Project Z, beleza? Pesquisa esse nome aí na prehistória, beleza, mano? E baixa Pronto, doido, quando você baixar o aplicativo, você vai parar aqui, beleza? Aqui você escolhe a forma que você quer logar no aplicativo Pronto, doido, preste muito atenção nessa parte aqui, ó Quando chegar nessa parte, tropa, você tem que botar esse código de convite aqui, ó RECS111 Feito isso, maluco, pronto, você já ganhou, beleza? Na lupinha, pesquisa a conta gemada Entra aqui no meu grupo e tem aqui, ó Dima de graça e digita a código que eu vou tá ativinhando Rapaziada, começando mais um vídeo aqui, meu parceiro Hoje, minha tropinha, tô aqui no meu Free Fire, rapaziada E já dou de cara com o que, rapaziada? Torre de toques, mano Punho, né, tropa? Que a galera lança vários punhos aí de gelo, água, fogo, espinho, mano Lança várias coisas aqui E hoje, tropa, hoje eu vou testar, rapaziada, um modo novo que quase ninguém viu, véi Chamei até o Natan aqui pra testar o modo mais eu Fala aí, Natan, um ui aí pra nossa situação Tá liberado É tipo um modo, mano, meio que 4v4 Só que, tipo assim, o tema é de CSGO, véi O mapa Mano, é bem da hora Eu já joguei umas partidas aqui E eu curti muito, véi Não me engano, né? Entra aqui nos eventos aqui do aniversário do Free Fire Já aproveita e já coleta as coisas do Free Fire, né? Do aniversário, pá Beleza Não, baixa o pacote Ah, agora vi vantagem Chiquete incubadora Beleza Acho que vai ter isso só, hein Ó, salinha Salinha azul, Natan Cê acredita? Ih, véi Vamo dar um girinho aqui Ué, ganhei Ué, tropa Ganhei Ué, ganhei Lembra o que eu ganhei aqui Vai, meu último girinho Ah, véi Por pouco, ó, tropa Se eu ganhasse mais um aqui Dava pra trocar, ó Mas que pena que não deu, né? Ah, bagaceira Vou botar aqui, ó Tá liberado, rapaziada Mano, vamo testar esse modo, né? Explorar tudo, véi E ver o que dá, beleza, véi? Deve colar Liberado Essa é sua pontuação Essa é a pontuação Do líder de abate Ó Ó, apareceu pra comprar arma aqui Vou comprar A C-80 em UP Se comprou o que? Se comprou o que? Ó, mano Eu tô invisível, doido Ah, não, 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 não Caralho Por um momento eu pensei que era a primeira pessoa Cara Ué Tem cara aqui já na minha frente, já Ó, tô aqui, ó É, tô aqui Caraca, Natan Viado Toma Ó, apareceu um poderzinho Ai Toma Caraca, rapaz Mano, pode parar, pode parar Vou esperar uma aqui Natan Vem aqui no meio Caraca, mano Tem um, tipo, umas pontuações grandonas, mano Caraca, tropa Ó, isso daqui O boneco fica pequenininho Caraca Ó, abre o mapa pra tu ver O mapa pra tu ver, ó Ah, eu tô te vendo pelo mapa Era tu ali? É, coroa Você tá lá atrás, né Uma coisa cinza É, você morreu É, não apareceu ainda Se no mapa pra mim, não Caraca, rapaziada Não sei, meio Ó, tipo a letra A aqui A B aqui Eu acho que é meio que C e S Meio que Modifica Ai, meu Deus do céu Tô muito capudo, velho Ah, não tô muito capudo, velho Tô muito capudo Natan Eu tô na A, Natan Brota Eu tô na A Eu tô na A Eu tô na A, rapaz Brota Ai Ah Morri, velho Ó, pode encontrar Deixa eu ver Olha a parede Ainda vai marcar o ponto de encontro Na parede tem umas letras Eu tô Tá na B Ah, tem cara aqui, calma aí Nossa, velho Morri Vai, vamos ver onde eu vou nascer Tô na A, tô na A, tô na A Tô na A Entre os três pauzinhos Ah, é, tô na A Tô no meio 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 No meio No meio No meio No meio Ah, tô te vendo Tô te vendo Morri Cara, que se normal é ruim, velho Eu tô No boom Eu tô no boom Eu tô no boom Eu tô no boom Eu tô na B Eu tô na B, né, velho Tudo na B Aqui eu tô Aqui Matei, matei Relaxa, rapaz Eu tô na A, puxando, puxando Pode fazer a minha Bom, 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 vou Ai Ai, vem pra cá Vem pra cá Me segue Aqui tem uma fonte, né, mano Qual é o teu desejo? Ah Natan, bora Bora fazer um pedido aqui Nessa fonte aqui, mano Caraca, mano Eu ia falar isso, velho Porra Eu tô na A Tô na A agora Tô na A, mano Tô na A Tô na A Tô aqui na tua frente Tô aqui na tua frente Então bora virar Ah, matei Matei, é verdade 7 a 12 Bora, Natan Então nosso objetivo aqui É matar Matei Será que nós estamos no mesmo time Ou nós estamos no time rival Ei, mano Você morreu Calma aí Vamos relar com o mapa aqui Cadê tu, Natan? Cadê tu? Ah, rapaziada Mano Eu gostei desse mapa Agora eu não entendi, tropa O objetivo é de 25 Mas eu não Eu sou do azul Ou sou do vermelho? Não, calma Eu vou Matar uma pessoa Aí tu vai ver qual que vai subir É, sou do azul Sou do azul E tu? Ah, então nós Nós estamos no mesmo time Boa, boa Beleza, beleza Beleza, ó 10, beleza Tá com 10, tropa Nós temos que passar De 25 pra ganhar A partida O cara aqui Nossa É só tapa de qualidade É só tapa Ó É só tapa Eu não sou lugar de prever Mas receba na sua vida Bora, bora Eu tô Eu tô na Eu tô na fonte De dois andares Ah, mentira Que não vai perder Vai, Natan, mata 28 Cadê o povo? Ah 23 Matei o também Ah, você me matou Ah, você me matou Ah, três segundos Perdeu, rapaziada É isso Oxi Ué, eu dei buia Ué Mano Mano Eu acho que eu entendi Tipo assim Não tem um azul O azul Era O round E o do lado Era aqui E nós tínhamos Tudo em time Tá ligado Nós tínhamos Ah, véi Pá, tropa Eu não entendi nada, mano Deixa nos comentários aí O que você entendeu Desse modo aí Tá ligado, né, mano Porque eu não entendi nada Beleza, tropa Rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E falou, valeu Fui